Bom dia você que está em casa, é isso mesmo, a energia solar, além de baratear a conta de energia, também contribui com o meio ambiente, como você bem falou. E sobre esse assunto, nós vamos conversar com a presidente da Copersol, Rosângela Rio Tinto. Bom dia, Rosângela. Bom dia, querida. É um prazer estar aqui com vocês, poder falar aos telespectadores do que é a Copersol e para que ela veio e que a finalidade ela vai ter junto aos piauienses. Exato. O que é a Copersol? A Copersol é uma cooperativa de energia solar que ela facilita, ela veio exatamente para facilitar a aquisição e a compra dos kits de energia solar. Rosângela, como assim? Através de cooperativa, você adquire a sua energia com preço mais em conta, mais barato, não o preço de venda, mas o preço de compra. A sua prestação sem financiamento bancário, sem nenhum tipo de problema, você não precisa ter crédito aberto. Então, é no regime de cooperativa mesmo. E com isso, você não incide juros em cima dessa prestação. O que é que acontece? Você, quando vai comprar algum bem, você precisa... Vamos dar um exemplo aqui do consórcio. Você paga o seu consórcio, até enquanto você é premiado, você é sorteado, você é contemplado, você é consorciado. A partir desse momento, você precisa de um banco para fazer esse financiamento. E a Copersol, não. A Copersol, ela trabalha com a cooperativa, com cotas de cooperados, exatamente para isso. Entendeu? Você trabalha num grupo de X pessoas e todos os meses aquelas pessoas, dentro da sua cota parte, vai ajudando um ao outro a adquirir o seu kit com preço mais em conta. Isso serve para qualquer consumidor, físico ou pessoa jurídica? Sim, serve para qualquer consumidor. E a gente não atende só ao Piauí, não. A Copersol, ela atende principalmente todo o Nordeste. A gente atende o Nordeste inteiro do Brasil. Qual a diferença da cooperativa, da Copersol, para outras formas de aquisição da energia solar? A aquisição solar, hoje, as outras empresas, inclusive as solares, ela tem duas formas de aquisição. Ou ela faz a venda financiada ou a venda à vista. Ou através, que termina sendo também financiada através de cartões de crédito. Então, com isso, ela dificulta que a maioria das pessoas, ela tenha acesso à energia solar. Hoje, para você ter uma ideia, uma pessoa que ganha um salário mínimo, ou um autônomo que não tem uma renda fixa, você consegue adquirir o seu kit de energia solar através da Copersol, com uma prestação de 270 reais, a partir de 270 reais. Então, ele facilita muito a aquisição da energia solar. Porque é bom que os piauiense, as pessoas, comecem a entender que a energia solar, hoje, não é um luxo, ela é uma necessidade. É como um carro que você faz um consórcio, que você faz um bem, que você faz a aquisição e que, na verdade, ela não tem depreciação. Ela vai aumentar cada dia mais o seu valor de venda, vamos supor assim. Porque você vai fazer um investimento para que você não pague mais a sua conta de energia. Sim. Eu queria, então, que você falasse para o consumidor que está em casa também quais são as maiores vantagens de adquirir a energia solar pela Copersol. Bom, uma das maiores vantagens é você adquirir a sua energia sem o risco de ter um financiamento. Você não precisa pagar o triplo desse valor para adquirir a sua energia solar. Você vai pagar por um preço baixo, de uma prestação baixa, sem financiamento bancário. Você é um dos cooperados, ou seja, você passa a ser um dos donos da cooperativa também. E você tem a possibilidade, principalmente, de começar a gerar a sua energia, trabalhar o meio ambiente do seu próprio bolso. Já pensou você ter a possibilidade de ter o seu kit de energia solar? Quem pensaria isso há algum tempo atrás? E a Copersol está exatamente para isso, para trazer essa novidade para você. Você pode comprar o seu kit, ter a aquisição do seu kit de energia solar. Você pode, é só pegar o telefone, ligar para a Copersol, e a gente facilita tudo para vocês. Certo, gosto de agradecer a sua presença aqui. Lembrando que quem está em casa, essa entrevista vai estar disponível daqui a pouquinho no portal a10mais.com na íntegra. Obrigada. Gente, eu é que agradeço, muito obrigada por esse apoio sempre da TV Atenda 10, de vocês, do Chico Filho, que sempre estão aí colaborando com o meio ambiente, trazendo para vocês todas essas novidades, trazendo, agarrando aqui a gente, né, com essas novidades, com tudo de bom, que a gente pode oferecer aos nossos piauienses, tá certo? Muito obrigada a você. Por nada. Obrigada. Obrigada. Obrigada.